Cagada nossa! Custou 41 bilhões de reais e não, eu sou imbecil. Porra, nós estávamos aqui há dois anos e meio e eu podia ter feito. E é triste saber que estão em passe sobre isso e que não é usado. Mas não mente, porque é o tingimento. Claro que tem problema com o legado. É, mas é muito triste a fazer para não ficar... Ah, nunca é um negócio de dar tiro. Fiaram que é defensável, porque a gente vendeu como ferro velho. Comprou voto para uma empresa ser sediada aqui no Brasil. Estou dizendo que não tem sacanagem, que não fazem merda. Porra, tiro para tudo que era lá. Tomaram um cu. Real, real. Essa obra teve muito problema. Porra nenhuma. Aqui, meu irmão, a Olimpíada já foi. Do Velódromo? Lambança nossa. Eu falo o que eu quero aqui, não vem me travar não. Vocês viram o vídeo sobre o legado olímpico do Rio de Janeiro? E eu vim aqui cobrar o prefeito Eduardo Paes. Chegamos para a sala do prefeito Eduardo Paes. É aqui mesmo, moça. É aqui? Isso. Eu vim te cobrar do legado olímpico. Não estava nada. O governo ajudar, fazer coisas, deixar reformado para a população. Para falar mal de mim, me aguardem. Aqui é o meu cara que eu trabalho todo dia. Tiro porra de bomba. O prefeito do Rio de Janeiro deve ser uma pica também. Melhor cargo um pouco do mundo. Metei o X no Crivella. O Crivella ficava me olhando o dia inteiro. Eu falei, pô, tem um X aí, entendeu? Cara, essa cidade incrível. Maravilhosa. Paulistada, vem, meu. Vem pra cá, meu. Puta vinha ali. Não tem solos paulistas não. Eu sou paulista. Eu não estou falando por isso, cara. Tem as coisas da Portela, tem o Vascão. Vascão, sofrido. Vamos chegar lá, não vamos cair dessa vez. Soltamos o vídeo do Legado Olímpico. E aí no Twitter, a galera, pá, arroba Eduardo Paes ali. Sou imbecil. Claro que teve problema na Olimpíada, é claro que teve problema com o Legado. Só que, cara, juntou a Olimpíada toda aquela lambança do Brasil naquele momento. Crise econômica, crise política, crise ética com o Lava Jato. Cagada mundial. Vendo o vídeo, o que você achou, o que você sentiu? BMX. Uma vergonha. Essas competições de BMX, olha a rampa que os caras largavam. Pô, na hora que eu ouvi, eu falei, pô, isso daqui é um pecado. Eu já assumi essa culpa de largada aqui. Sete anos depois, gente. Olha o contato dessa pista aqui. Aí o secretário de Portela disse, não, porque prefeito, essa pista, vamos fazer uma pista assim. Eu falei, pô, nós estamos aqui há dois anos e meio, eu podia ter feito. Então você tem toda razão. Olha esse daqui, como ficou. Quando as pessoas hoje andam de skate, tá desse jeito, ó. A vergonha nossa. Isso aqui, tu quase... Você vai fazer o quê? Vamos fazer uma pista de BMX, mas mais simples. Pô, cara, se tivesse direitinho, a molecada ia gostar muito. Até a gente também, que anda de vez em quando, ia curtir um pouco. Mas fazer o quê, né? Essa pista aqui vai sair, então? Isso é uma homenagem. Isso aí você me fez ver, eu te confesso que eu não ia lá há um tempão. E, ó, cortei muita cabeça aqui na Prefeitura por causa disso. Graças a vocês eu vou informar. Por que que não manteve que nem o campo de rugby, que era lindo ali o estádio de Deodoro? Pelo menos por algum... Porque a estrutura tem. O refletor tem. Dá pra fazer coisas ali. Construído pela Olimpíada no Parque Olímpico de Deodoro? Tá assim? Não precisa de um estádio de 30 mil lugares pra rugby. Entendeu, cara? Você pode... Na Olimpíada precisava. Mas depois da Olimpíada não precisava. Talvez o jogo mais importante da história do rugby brasileiro. Mas aí foi feito pra não ficar. Agora sabe... Mas é muito triste a fazer pra não ficar. Mas, meu irmão, mas não mais foi feito. Cara, o Cuxo você não precisa de mais um estádio de 30 mil lugares aqui, cara. Restou a trave, um pedaço de pau, um pano, uns refletores ali. Então o objetivo daquele campo de rugby era aquele mesmo. Não era pra ficar permanente. Agora, não precisa ter aquela sujeira aqui. Completamente largado, o tamanho da grama. Aquele não deu nem pra dar expor porque ali é a área dos militares. Aquilo ali é uma área do exército em Deodoro. Eu acho que poderia ter tido um legado mais esportivo pro Rio de Janeiro das coisas que sobraram. Pós de auto-rendimento é uma tarefa federal e do Comitê Olímpico Brasileiro. Então assim, eu sempre falava isso. Olha, eu não vou ficar depois da Prefeitura do Rio bancando negócio aí de dar tiro. Arca e flecha. Enfim, essas coisas. Não dá. Aqui é o estádio onde teve hockey sobre a grama das Olimpíadas. Tá assim, vazio. O hockey sobre a grama é aqui, calma. É aqui, ó. É aqui. Banco de reserva. Tombou. Olha aqui, derrubou a grade. A gente tirou as arquibancadas. Não tem coragem. Fora do estádio de hockey na grama. As cadeiras que usaram as Olimpíadas. Isso aqui os campos ficaram. Agora tem na área militar. Pô. Fizeram na Olimpíada Rio 2016. O hockey sobre a grama. Então isso foi um legado pro exército. Vocês não estão cuidando do campo, cara, deles, pra treinar os atletas deles e os soldados. Não é responsabilidade da Prefeitura. Aquele monumento das medalhas ali é sensacional, é muito simbólico. A gente cediu uma Olimpíada que eu acho que é um grande orgulho pro nosso país. No Parque Olímpico tem um painel muito legal com todos os medalhistas das Olimpíadas de todas as categorias, nome por nome, só que já tá enferrujado. Tá com ferrugem ali, a grama já tá subindo. A gente teve que tirar a grama pra ver. A grama tá tão alta nesse daqui, ó, que tem que tirar pra ver que o Nick Taylor e David Wagner ganharam em tênis de cadeira de rodas nas Paralimpíadas. Tem um problema de manutenção ali, cara, que eu comi e desporro também. Tem muita dúvida. Gostei assim? Gostei assim. Aí, cara, aquela história, eu defendo que é defensável, porque não, cara, pista de BMX. Lixo, mato, não sei o que, não é defensável. Aí é porqueira mesmo e pode ter certeza que muita gente leva duro aqui. Recebi mensagem de esposas de seguranças do Parque Olímpico falando que as pessoas seguranças estão sendo, ah, que nós vamos demitir, não sei o quê. Acabou, depois dessa, acabou de arrumar estabilidade pra todos os seguranças do... Eu já falei, eu liguei pro secretário. Não deixa eu mandar o trabalhador embora, não, pô. Não, 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 não. Quando eu conversei com o secretário, não, mas teve ali injustiça. Não tem injustiça porra nenhuma. Tem, cara, o papel, o teu papel é esse. O teu papel é cobrar, o nosso papel é explicar e ajeitar o que tá errado. O estádio de natação. O complexo aquático, derrubaram tudo. O custo foi de 235 milhões, se eu não me engano, pra fazer e depois pra desativar. De 21 milhões, se a gente até filmou a placa ali. Sim, sim. Uma obra de 21 milhões de reais pra desativar. Mas, note, manter um negócio desse. Primeiro você manter vazio. Depois manter um negócio desse custa no mínimo 30, 40 milhões de reais por ano. Coisas caídas aqui dentro, ó, na reforma. Do aquático e do rende. A gente fez justamente pra economizar. O maior gol da Olimpíada do Rio é ter feito estádio temporário. Por quê? Porque, cara, o custo de manutenção. Não precisava de mais estádio no Rio. Rio de Janeiro já tem. Aqui mesmo, o Maria Leite. Então, o custo de manutenção de um estádio permanente ia custar muito mais ao longo dos anos. São 18 mil lugares nas arquibancadas, duas piscinas, uma para as provas e outra para aquecimento dos atletas. Então, cara, essa piscina que tava aqui, que era de aquecimento, e essa piscina que tava aqui, que era oficial, foram feitas para não estarem mais aqui. Em dezembro, eu inauguro quatro escolas municipais, que são feitas a partir da desmontagem daqueles estádios. Dessas coisas aqui, dessas vigas, sei lá como chama isso, tudo isso daqui é reutilizado para fazer escola, ou perde-se coisas aqui? Não perde nada, porque a gente faz o seguinte, parte é usado, o resto a gente vendeu, como ferro velho. Então, são quatro escolas. São quatro. Sai daquele ginásio, a gente tira o material, as escolas tudo estão virando. Então, assim, eu doei as arquibancadas, as cadeiras e a estrutura do handball e do aquático para a portuguesa, para o Bangu. Essa piscina vai para onde? A gente começou a obra de um parque, um parque público, na área mais pobre da cidade, que é a Zona Oeste. Essa piscina vai fazer parte de uma vila olímpica lá. E aí vai ser uso das pessoas mesmo? Sim, popular. Isso não foi feito para ficar aqui. O Felps vai ser homenageado na piscina do Parque Oeste, em Uaíba, na Avenida Cesário de Mello, na área mais pobre da cidade do Rio de Janeiro. Isso é da hora. Com a molecada pobre nadando na piscina do Felps. Essa que vai ser a homenagem. E acho que esse tem que ser o legado olímpico mesmo. É para o povo. É isso. Porque a gente paga o imposto, a gente praticamente, óbvio que você falou que teve muito dinheiro privado aqui, do PPP e tal, mas muito também isso é do nosso bolso. E tem que montar para a gente. Mas o objetivo de muitas coisas era isso, ó. Não dá, não tem necessidade, não há dinheiro para manter isso no Brasil você ter todos esses estádios inteiros. Então muita coisa foi de fato feita provisória, para ser desmontada, para virar mato depois mesmo, entendeu? No vídeo. A gente usou entrevista sua quando foi lançado o Parque dos Atletas. Foi uma obra de 44 milhões de reais. E hoje aquela obra está completamente abandonada ali. Está bem frio. Essa daqui foi a primeira obra entregue da Rio 2016. O Parque dos Atletas. Hoje uma área completamente tomada por grama, por nada. Tinha um quadro de tênis que sobrou. Foi isso aqui. Eu queria saber como que você se sente, prefeito? Tipo, porque na entrevista você fala, ah, porque o importante vai ficar para a cidade e tal. Olimpíadas. O principal dela é o que ela vai deixar para a nossa cidade. E aquele lugar mesmo ali está, tipo, completamente zoado hoje. Mostra o lugar. Era um espaço de lazer. As pessoas podiam treinar, escalada, parque infantil. 44 milhões de reais para estar assim hoje. Aí é o seguinte. Aquilo era uma área particular. Eu desapropriei. A prefeitura vai lá e faz uma avaliação e deposita judicialmente. Ó, teu terreno vale 10, agora é meu. Isso é um poder meio autoritário que os governos têm. O cara que era dono do terreno entrou na justiça. Ganhou. A área não é na nossa, é privada. Então aquela área ali voltou às mãos privadas. E o que eu vou fazer ali é notificar o proprietário para manter melhor. Você pagou 20, mas custava 80. Você quer dar mais 60? Eu falei, meu irmão, a Olimpíada já foi. Abraço. Quer piscina da canoagem? A estrutura ainda tem. Só que a água está baixa. Não dá para fazer canoagem aqui. Se tiver competição, ele está funcionando e liga. Agora, não tem aqui um monte de gente fazendo canoagem. Eu vou deixar uma porcaria ligada. Que custa dinheiro esse negócio. Então assim, se a federação quiser para ela, a Federação Brasileira de Canoagem, quiser para ela de presente o Rio, pagar a conta diluída do Rio para descer de canoagem, eu pago, eu topo. Só que o problema é que eu tenho que manter desligado e eu uso a área que a população usa. Pelo menos hoje é usado para as pessoas usarem. Entrar na água, tudo. Aê! O pai que deu o Adorno lá, onde era o negócio da canoagem, esse cara virou um super, uma super área de lazer para aquela região. É o que ficou, né? E ficou muito legal. Eduardo Paz já vai continuar explicando, mas antes tem que falar que você tem 200% de bônus na stake.com, a minha casa de aposta, que melhor paga as melhores odds. Usa o cupom CARTOLOUCOS para você ganhar muito bônus na que mais te paga e te paga corretamente. Aqui era a pista de bicicross, passavam todas aqui. Chegou lá, vocês viram o que ele mostrou, vocês aqui... Que aqui antes também tinha, era perto da pista de mountain bike aqui, essa casinha. Calma, vou chegar lá. Agora, com as casas abandonadas. Essas caras nunca existiram, sempre foram casas abandonadas assim. Isso aí o mirico vai para dar tiro. Então nunca foi para a zona de pesa, essas caras estão aqui desde sempre, os mirico ainda usam os fujos. Errei, me desculpa então. Tá feito. Então como era uma picada no meio do mato, a gente mais botou umas pedrinhas ali e fez os caminhos... Então não era para ter legado mesmo de BMX aqui, entendeu? BMX tinha, de... Não é? É que... Isso aí, de mountain bike. Isso aí, de mountain bike. Isso é uma visão do parque. Por que isso aqui está tudo vazio? Por que isso aqui está tudo vazio? Porque para pagar essa infraestrutura toda, essas arenas, isso aqui, isso aqui... Para não gastar o IPPU e o ISS que as pessoas pagavam, o que que eu fiz? Eu peguei esse negócio e vendi para a iniciativa privada. Aí que está a PPP. Então isso aqui hoje, cara, não é um terreno público. Aqui, cara, é onde faz até o Rock in Rio hoje. Mas não sou eu que dou para o Rock in Rio, não. O privado lá é que aluga. No ciclo do Parque Olímpico hoje, qual que é a obrigação da prefeitura? Essa via. Tá. Que eu estou fazendo essa obra para fazer esse parque. Uma de parque aqui está ali. Que legal. Uma homenagem aí está ali. Repito, a obra está lá, pleno vapor. Pô, comendo solto. Você até fez e falou da obra. Sim. Está bonito, pô, de fora aqui. O Parque Olímpico. Tem umas coisas legais. Estão fazendo reforma aqui também. Tem coisa boa também. Está lá andando a obra. O velódromo. Aqui é o velódromo das Olimpíadas. Fora, tacinha, muita grama, areia, muita sujeira ali. Aqui tinha competições de bicicleta dentro do velódromo. Tirando aquela sujeira que não tem desculpa. Não, e o teto também caído. Sim, sim, sim. Está todo o teto caído. Uma grande tela rasgada no chão. Cerveja. É óbvio que tem críticas justas ali. Você vê ali um negócio da Olimpíada de 2016 ainda rasgado no chão. É uma super demonstração de desleixo. Aqui é uma arte da Olimpíada. Está jogado ali no 2016. O velódromo vai virar o nosso... Isso aqui é o projeto do Museu Olímpico. Que vem aí o Museu Rio Olímpico. Um projeto inédito, criativo e divertido. Por acaso, e é muita coincidência mesmo, a gente começou essa obra até em uma semana, duas semanas. Nessa área do meio aqui, você tem atividade esportiva pra caramba. Isso a gente colocou até no vídeo. De lá no meio do velódromo, você tem quatro quadras. Tinha um pouquinho de fita caindo e no meio da quadra tinha uma tabela de basquete. Mas dá pra ver a quadra com a cita soltando. Colocaram uma cesta de basquete no meio. Mas é porque, como está começando a obra agora no velódromo, para fazer o museu, a gente tirou essas atividades esportivas de lá. Essa arena aqui, que é a Arena 3, que já está terminando a obra da escola, o Ginásio Experimental Olímpico. Já foi preparado o piso do segundo andar pra ter 24 salas de alma. Escola pra quase mil alunos, tempo integral voltado pro esporte. Porque como é que já está lá? Já é escola já. A Arena Carauca é saída. De novo, aí eu fiz algumas escolas na época da Olimpíada que a gente chama de Ginásio Experimental Olímpico. Buscando na rede municipal aluno de alto rendimento que pudesse ser desenvolvido. Então essa aqui vai virar isso. Essas duas aqui, essas duas estão com o Governo Federal. E, cara, uma delas, a três que você teve lá onde estava tendo aquele evento, está sendo muito usada. O Banato Nacional do Brasil. Que da hora, é bom que está usando outras coisas também, a estrutura está muito boa. Dá pra ver teto, cadeira assim. Muito bem conservado aqui, da hora. A dois, a gente está discutindo nesse momento, o Ministro Camilo da Educação teve semana passada, retrasada. A gente está discutindo também fazer um Instituto Técnico Federal. Não necessariamente voltar para o esporte. A Arena Carioca 2, onde teve judô. E dentro da Arena Carioca 2, pô prefeito, muita coisa entulhada para o fundo dela. Depósito de grade. Tem alguns gols. Os equipamentos ali, parece ser de ginástica. Muito ventilador. Uma trava antiga também. Esse aqui foi o piso das Olimpíadas do judô que eles usavam na Arena. Estão todos para fora já, tiraram tudo. Está tudo aqui. Os técnicos caíram. É punk também. É isso que eu estou dizendo. Mas assim, de novo, está errado. Mas ali a gente, cara, quem tem essa atribuição, eu gostaria de conceder aquilo. Mas quem tem essa atribuição do esporte de alto rendimento é o Governo Federal. E o tênis, cara, que eu te diria que é o nosso maior impasse hoje. E é triste saber que tem um impasse sobre isso que não é usado. Porque a gente entrou lá. Esse aqui é o estádio olímpico de tênis. O louco aqui é o estádio de tênis. Arrepiou. Arrepiou. O Nadal jogou aqui. O Djokovic jogou aqui. O Belutti jogou aqui. Está especial jogar no Brasil com o estádio cheio. Muita gente torcendo para mim. E é triste saber que não está tendo uso um negócio tão bacana que está bom. Olha só, olha só. O estádio está bonito. O piso está legal pra caramba. Já não tem mais coisa de Olimpíada. Mas assim, está dez. Dez mesmo. Eu já ofereci para a Confederação Brasileira de Tênis. Para o Comitê Olímpico Brasileiro. Cara, aí é aquela história. Eu não posso, a Prefeitura do Rio, não pode ficar bancando um negócio desse. Vai dar vida. E aí faz como? Não, então assim, está bem cuidado. Está bem cuidado. De vez em quando acontecem os eventos. Eu estou tentando, por exemplo, convencer o pessoal do Rio Open a sair do Jockey Club para levar o Rio Open para cá, entendeu? Então a gente está tentando atrair eventos. Que hoje eu acho que deveria ter feito temporário. Como a gente fez o Handball e o outro. E quem é o dono disso hoje? Que empresa privada? Ali na época, Ondebrecht e Carvalho Rocha. Carvalho hoje é dona da Vila Olímpica ali. Isso. Por exemplo, você foi na Vila dos Atléticos. E a Vila dos Atletas. Os atletas ficaram nesses prédios aqui durante as Olimpíadas. Todo lugar no mundo custa uma grana. O governo é que constrói os prédios. Ali, cara, a gente fez o seguinte, ó. Eu vou te dar aqui uns benefícios para você fazer teu condomínio que você sonha vendendo até 20 anos. Faz. Quem pagou aquela conta foi Carvalho Rocha. Sim. Não foi nossa. O prédio ficou uma delegação. Ali era Austrália, tem o do Brasil que era lá no final. Cada lugar ficou uma equipe. Ele gastou 3 bilhões de reais para fazer a Vila dos Atletas, que hoje não tem nem metade da ocupação ali dos apartamentos. Beleza, mas assim... Os prédios na Vila dos Atletas custam de 600 a 2,5 milhões de reais. Para fazer tudo isso, foi uma obra que custou 3 bilhões de reais. O problema é do ator privado. O problema é dele. O problema é dele, sim. Não foi dinheiro público. Entendeu, cara? Então assim, não há problema de legado. Simplesmente o cara não consegue vender o apartamento ali. Agora, de novo. Baby X, cagada nossa. A sujeira ali do velódromo, lambança nossa. Entendeu, cara? Aquela floresta dos atletas, né? Tem a floresta dos atletas, que era para ser uma floresta de muda. Quer você explicar ou vai deixar eu? Mas não mente, porque eu te desmento. Vai dar para falar a verdade. Ele era o secretário da minha mente. Ele não cuidou da floresta. O que você fez? Não cuidou da floresta. Essas foram plantadas ali com as plaquinhas dos países. Um atleta de cada país plantou árvore aqui no parque. Essa daqui devia ser da Líbia. Olha como já está. Já saiu tudo. Não dá para saber o nome da planta, nem nada. Nem o nome do país. Só que para dar aquele sentimento de jardim com a plaquinha ali e tal, o custo de manutenção é bem mais alto. O lago, tudo sujo. As canas aqui, tudo quebrado. As pedras do lago também, tudo quebrada. Depois de toda essa enrolação do meu secretário, a mensagem é que realmente o Gato Louto tem razão que a gente podia manter melhor aquilo ali. Sete anos depois da Olimpíada, uma Olimpíada que custou 41 bilhões de reais entre público e privado. Não. Mas sou eu que saí. Preste atenção. Enfim, a pergunta que eu ia fazer não era sobre o dinheiro. Você com o prefeito, você se arrepende de ter apoiado uma Olimpíada? No Rio de Janeiro? De jeito nenhum. Foi bom. Cara, assim, você falou do legado esportivo. Mas primeiro, 41 bilhões de reais, a primeira boa parte é privado. E desses 41 que eu sempre destaquei, mais de 30 eram para a cidade, é BRT, é revitalização da zona portuária, é linha de metrô. O que eu gastei em estádio? Em oito anos, 600 milhões de reais. Eu, prefeitura, tá? Quanto eu gastei em educação e saúde nesse mesmo período? 60 bilhões de reais. Foi 1% do que eu gastei em saúde e educação. A gente tem que entender. O Brasil, né? Aí, cara, não estou dizendo que não tem sacanagem, que não fazem merda, que não tem um monte de coisa de problema, que não tem coisa aí para corrigir. Claro. E o Brasil tem que aprender que essas coisas têm uma função geopolítica, de chamar a atenção do Brasil. Real, real, real. Cara, isso fica no imaginário das pessoas, rodando aquela fita do Phelps, do cara lá no atletismo, do Bolt, lá no atletismo, entendeu, cara? Isso é outra polêmica, o gerando do Botafogo. O cara, o 777 lá do Botafogo, é o nome do 777 do Botafogo? John Texter. O Texter, ele quer que eu tire aquela pista do atletismo. Mas aí foi o Bolt e ganhou. Tira ou não tira? Torcida do Botafogo me pressiona para tirar, e o povo do atletismo conta. São polêmicas, não mais. Então, assim, esse imaginário, cara, isso é um legado sensacional. O único problema que teve na Olimpíada sobre delações foi a acusação de, aliás, que o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, na época, ele assumiu que comprou voto para a Olimpíada ser sediada aqui no Brasil. Mais uma vez, ficou, você vê, eu era o prefeito da cidade e ficou, eu não sei se ele comprou ou não comprou, não estou acusando. Foi ele que disse isso em relação? É isso, é isso. Ele assumiu, acusaram ele e assumiu. E, mais uma vez, nenhuma acusação contra esse prefeito que nos fala. Eu participei da campanha olímpica, preparei os Jogos e não tem ai a meu respeito nessa conversa. Cara, sim. Só que eu esperava de você também. Você tem mais um ano e meio de mandato. Mais um ano e meio. Você acha que dá para fazer, por quê, sobre esse legado único que cresceu? Cara, eu termino tudo até o máximo, no primeiro ano e meio do evento. Então, esses quatro anos do meu mandato é para entregar aquilo que a gente comprometeu com essas publicidades, entendeu? Não faz ideia de que a gente vai fazer isso não, cara. As pessoas não fazem isso. Imagina você fazer isso com a Dilma sendo empichado. A maior crise política da história brasileira. Lava jato. Porra, tiro para tudo que era lá. Porrada e bomba. Tchau.